É isso aí pessoal, sábado 3 de janeiro de 2014, Santos, Praça da Sé E olha só que temos aqui o nosso bonde escocês Que... Super bonito né? Bonde da cidade de Santos que circulou durante muito tempo Aqui em Santos Foi recuperado Ele é um bonde escocês, no começo do século XX né? Que até as propagandas que foram refeitas né? Reproduzidas, baseadas nas propagandas que se via nos antigos bondes Arroz, roncreusotado, corega Mescafé A emoré e tudo mais E a roleta também Onde tinha Depois veio o cobrador né? Mas tinha o motorneiro e o condutor O motorneiro é quem dirigia, o condutor é quem cobrava as passagens Então o Santos tem esse sistema turístico né? Um bonde elétrico que circula aqui em Santos E a gente vê Bonito né? Exatamente como foi, como era antigamente Deixa eu sentar aqui pra você Olha só Perfeito né? Bonito esse bonde Ele foi produzido na Escócia e importado pela companhia City of Santos Improvement Company Hoje tá chovendo um pouquinho Estou aqui no centro, era pra fazer um bike vlog né? Mas com a chuva não teve condições E aqui a gente tem o reboque O bonde reboque Que Olha só Ele era originalmente aqueles bondes Puxados por burros Tração animal Na época até eles falavam Bondes de tração animada Que era o termo que eles usavam Antigamente para Atração animal Um dia de chuva Bastante passageiros Hoje o sistema já tá Encerrado né? Do passeio E aqui nós estamos na Praça Mauá No centro da cidade de Santos Justamente o centro da cidade Onde tem a Prefeitura De Santos O passo municipal Que é o Palácio José Bonifácio Que é aquele palácio Que a gente vê Lá na frente Essa aqui Esse abrigo central Dos bondes É É bem antigo É bem antigo É até foi Feito uma homenagem Ao Buck Jones Que era um Entusiasta pela volta dos bondes Então recentemente Quando foi reinaugurado o sistema Deram esse nome de Buck Jones Vamos dar uma voltinha aqui na Praça Mauá Temos aqui Umas fontes né? E ao fundo Temos a Prefeitura de Santos O Palácio José Bonifácio Em homenagem Ao Patriarca da Independência José Bonifácio Que era santista É o centro da cidade Centro histórico É um lugar importante Ali comercialmente Ali comercialmente também E o poder público né? Está aqui No centro da cidade Aqui Também nesse lugar Antes de chamar De ser chamado de Praça Mauá Era chamado de Largo da Misericórdia Porque Aqui ficava A primeira Uma das primeiras Santas Casas de Santos Porque lá foi Pra Esteve em vários lugares né? Então um dos Uma das sedes da Santa Casa Os primeiros Séculos da cidade Da vila Foi aqui Então era chamado de Campo da Misericórdia Depois foi pra Ali o Sofé do Monte Serrat E também Hoje está ali No Jabaquara Vamos dar um pouquinho aqui Andar por Santos Pelo centro da cidade Com a Praça Mauá Ali temos um prédio antigo Que é o prédio A sede dos Correios Aqui em Santos Agência Central dos Correios É logo ali adiante Mas Eu quero ir até A rua 15 de novembro Porque lá A gente tem A bolsa oficial do café Então Onde havia os pregões Do café Algo muito importante Então lá está lá O bondinho Já Estacionado E a gente vai entrar aqui Numa área bem Tradicional e antiga De Santos Adiante Lá na frente A gente consegue ver ali VLI Que é um vagão de trem Porque ali é o porto de Santos Vamos Adiante Aqui Neste sábado Está tudo tranquilo Porque durante a semana De segunda a sexta Aqui é um lugar Extremamente agitado Então Hoje é sábado É um dia Excelente Para você Fazer um passeio histórico Aqui Olha só A rua 15 de novembro Uma das ruas Que foi bem Recaracterizada Com esses postes Estilo antigo Aquele prédio Ali adiante É o Banco do Brasil Então É uma área Bastante histórica Do centro De Santos Porto de Santos Depois a gente vai dar uma olhadinha Até lá Então você vê A pé mesmo Você anda E Dali no terminal do bonde Na praça maior Você vem andando aqui Até a rua 15 de novembro E chega No prédio da bolsa do café Que fica Mais adiante Aqui também O centro de Santos É caracterizado por Muitas Alguns restaurantes Que foram Já com diferencial E também Uma vida noturna Uma casa de shows Bem aqui nessa região do centro Aqui temos o Tasca do Porto Que é um restaurante Português Famoso E Aqui a gente vai chegando Até o prédio Da bolsa oficial De café Que é um prédio Bonito Olha só E aqui tem o museu Dos cafés De Santos Então é um lugar Bastante procurado Pelos turistas Porque a gente vê aqui Uma parte da história Do Brasil Vamos dar uma olhada Aqui na Na entrada Na fachada Da bolsa De café Então a gente tem aqui Uma boa Uma boa visão Da bolsa oficial Do café Vamos dar uma olhadinha Só de leve Para dentro Vamos dar uma olhada Com o café Sempre assiste Com a café Vamos dar uma olhadinha Com o café Então, como vocês puderam ver, ali é a cafeteria. E aqui, na lateral da bolsa de café, toda a lateral, nós temos ali uma torre com relógio. E ali o Porto de Santos, a parte mais antiga do Porto de Santos. Legal, né? É isso aí, pessoal. Bom, um pouquinho de Santos, um pouquinho da história da cidade, andando a pé aqui no centro da cidade de Santos. Olha o prédio, o relógio, né? Da torre e uma visão total do prédio da bolsa oficial do café no centro de Santos. Então, a gente viu o bonde, a Praça Mauá e a Bolsa do Café. É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.